Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com essa parafusadeira da Mondial e eu quero dar o meu feedback para vocês do que eu achei dela. Ela já foi aberta, eu já utilizei para algumas tarefas, essa daqui é uma parafusadeira bem acessível e eu estou deixando o link de onde eu adquiri esse modelo para você poder acessar, é o primeiro link aqui da descrição, confere a ficha técnica dela, confere todos os detalhes e se você também garantir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e contar para a gente tudo que ela está sendo para você, tá bom? É o primeiro link da descrição, pode acessar e conferir, esse foi o preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar e é por isso que eu estou deixando ele de referência aqui para você na descrição, se você quiser é só acessar e também garantir a sua eu já adianto para você que eu achei essa parafusadeira simplesmente sensacional, perfeita, não teve nenhum tipo de defeito nenhum tipo de detalhe que me deixou a desejar, eu achei ela muito, muito bacana e o principal ponto, ela tem um ano de garantia pessoal, isso aqui me deixou extremamente tranquilo e depois de utilizar essa parafusadeira da Mondial eu fiquei simplesmente muito feliz, eu curto bastante os produtos da Mondial, sei que tem muita qualidade em toda a linha e essa parafusadeira aqui não deixou a desejar, beleza? Então vou aproveitar para abrir a caixa mas antes eu quero que vocês vejam esse detalhe aqui, controle de toque de 11 posições você tem velocidade reversível, então ela roda para um lado e depois roda para o outro, então você consegue parafusar e desparafusar você tem também bateria, ela é a bateria, deixa eu abrir a caixa para mostrar para vocês bom, o que vem dentro da caixa, ela já foi aberta né pessoal, como falei para vocês, eu só trago itens que eu acho bacana aqui no canal para vocês essa daqui é ela, já deixei ela mais ou menos prontinha, veio isso aqui na caixa veio também a fonte para você carregar, a fonte é USB, igualzinha tem uns celulares mais antigos aí, então é muito fácil, bem provável que você tenha até outras fontes dessas aí na sua casa focou? Deixa eu ajudar vocês aí, pronto, agora está dando né, está vendo? Bem mais tranquila padrão Brasil mesmo, facinho de colocar e certificado de garantia aqui e tudo mais, beleza? aqui ó, fez a... isso que eu acho muito legal pessoal, a mão de mão tem garantia, então cara, e tem muito bom preço, para falar a verdade cara, eu não sei porquê tem gente que compra umas xingling aí que não tem nada disso e galera, como é que funciona? aqui ó, você coloca a entrada né, para carregar a bateria aqui atrás ela veio com esse kit de peças que são as peças mais comuns que nós temos aí no Brasil né para ser utilizado então você pode colocar ela tem essa parte aqui ajustável ó então quando eu faço aqui, ele abre aí eu venho e coloco a peça e aí eu só fecho olha só fechando, ajustou aqui foi ao máximo e aí ó, eu posso ligar ó olha que legal com um lado aí não quero mais para esse lado eu mudo aqui nessa pecinha central está vendo esse negócio preto aqui ó ele vai para trás e vai para frente ó ele estava assim né aí eu mudo e ele vai mudar de lado ó olha que legal mudei aqui a gente percebe que tem entrada de ar para poder respirar galera ela tem uma pegada muito boa, muito confortável dá para você se sentir bem parafusando sabe achei simplesmente perfeita aqui do lado também você tem um tipo de pressão né, de força cara, ó simplesmente sensacional galera ela fica com um toque mais forte achei assim um modelo bem incrível, super recomendo chama Power Tools o link está aí na descrição galera o primeiro link acessa, confere mas é uma super dica, recomendo demais se você estava pensando em adquirir uma parafusadeira isso daqui muda a vida completamente é algo absurdo assim, a produtividade você não precisa ficar usando as mãos para não ter problema de esqueci como é que chama aquela doença que acontece aqui na mão aqui tem dinite né então cara, isso aqui ajuda muito, ajuda muito você ganha mais performance você consegue desparafusar sem estragar coisa que você está desparafusando você consegue parafusar sem estragar também principalmente para madeira ela é perfeita para madeira achei sensacional e a bateria né, cara não tem nem o que dizer a bateria ajuda demais então é isso pessoal, sem mais delongas se vocês gostaram desse vídeo deixem um like de vocês tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa me pergunta aqui nos comentários que eu trago aqui mais informações para vocês, tá bom? então deixa aí embaixo nos comentários que eu posso estar trazendo aqui qualquer tipo de dúvida que você tenha se você curtiu esse vídeo se você gostou se inscreva aqui no canal ativa o sininho compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda para um amigo, manda para uma amiga compartilha aí no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos do seu trabalho e mais uma vez estou deixando o link aí na descrição se você quiser é só você acessar conferir todos os detalhes e se você garantir a sua volta aqui no canal e conta para mim depois obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau tchau